Corrente Jeová-Giré, a corrente do dom de adquirir riquezas. Grande início, quarta-feira, dia 8 de novembro, e domingo, dia 12 de novembro, no Templo dos Anjos. 2018, o ano da bênção patriarcal. A bênção de Abraão, 2018, o ano do profeta Ageu. Disse Deus a Abraão, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Ser tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em um ano, o menor dos homens, o mais simples entre os irmãos, vai dobrar seu patrimônio. Isaac, em um ano, multiplicou seu patrimônio cem vezes mais. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu cem vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Agora é a sua vez. Você vai dominar a cidade onde você mora. Deus disse a Abraão, porque tu não me negaste o teu único filho. Eu juro por mim mesmo que você vai dominar a cidade onde você mora. Jesus disse na parábola dos talentos, saiam a negociar. Negociem com aquilo que vocês têm nas mãos. Jesus disse, o que vocês têm nas mãos já está abençoado. Negociem. É promessa de Deus. O pobre vai ficar rico. Está escrito. Deus enriquece o homem pobre. Levanta o homem miserável do pó. E pega o mais simples dos homens. E o faz assentar-se entre os príncipes e poderosos. Na corrente Jeovagiré, nós vamos orar 40 dias às 3 horas da manhã, para que o ano de 2018 seja o ano da bênção patriarcal. O ano do profeta Gil. Na corrente Jeovagiré, você vai deixar de ser homem cauda e vai ser transformado em homem cabeça. Você vai receber a unção de plantar, colher e desfrutar. Você vai comer o melhor desta terra. Na corrente Jeovagiré, você vai receber o dom de adquirir riquezas. Você vai orar pelo seu projeto de vida para o ano novo. E as 8 mil promessas vão se cumprir em sua vida. Você será ungido com o óleo do juramento. Consagrado em Israel. Que é uma garantia irreversível que as 8 mil promessas contidas na Bíblia vão se cumprir em sua vida. No ano de 2018. 2018. O ano do profeta Gil. 2018. O ano que Deus vai derramar o orvalho dos céus. A provisão diária será derramada em sua vida nos 365 dias do ano. E não faltará nada. 2018. As árvores voltarão a dar os seus frutos. E você colherá 100 vezes mais. 2018. 2018. Os animais voltarão a dar suas crias. Seu patrimônio voltará a se multiplicar. 2018. O trabalho das suas mãos prosperará. Você receberá o Kipá. Quando o judeu coloca o Kipá, significa que ele está debaixo da autoridade de Deus. Pai, nós estamos consagrando o Kipá, aqui o Kipá, Jeovagiré, nas suas mãos. Senhor, cada pessoa que colocar este Kipá sobre a sua cabeça, ele vai estar debaixo da unção e da prosperidade de Jeovagiré. Quando você colocar este Kipá, você estará debaixo da provisão de Jeovagiré, debaixo da autoridade de Jeovagiré, debaixo da benção de Jeovagiré. Corrente Jeovagiré. A corrente do dom de adquirir riquezas. Grande início, quarta-feira, dia 8 de novembro. E domingo, dia 12 de novembro. No Templo dos Anjos. Com a participação, grande início, cantora Cassiane. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, conquisto é vencer ou vencer. Aline Barros. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Davi Sácia. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Flor de Lis. Quem perderá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Comunidade Nilópolis. Pastor Marco Feliciano. O meu Deus pega o homem do monturo e coloca ele no alto. O meu Deus fará com que a sua vida passe por uma metamorfose depois desta noite. Então, em nome de Jesus, cuide desta sua gravidez. Pastor Abílio Santana. Pode vir leão, pode vir urso, pode vir gigante, pode vir satanás, pode vir a satanó, pode vir o cão, pode vir a cor. A gente tora na emenda, porque cabeça ungida é vida protegida. Corrente Jeovagire. A corrente do dom de adquirir riquezas. Grande início, quarta-feira, dia 8 de novembro, às 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 e meia da noite. Domingo, dia 12 de novembro, às 8 da manhã e às 5 e meia da tarde. No Templo dos Anjos. Avenida Silva Lobo, 701 Barroca. Acesse o canal E aí Legenda Adriana Zanotto